Vamos conhecer agora como fazer a crimpagem dos conectores Link OC livres de ferramentas de impacto. Primeiramente, escolha a categoria que você precisa, no caso aqui eu vou fazer a crimpagem de um conector de categoria 6. Com o conector, nós temos já a possibilidade de separá-lo, então sem nenhum problema a gente pode retirar a parte traseira. Essa parte traseira é que vai receber a ponta do cabo, então agora a gente vai fazer o trabalho lá na ponta do cabo, retirando uma quantidade suficiente para você trabalhar com bastante conforto na ponta do cabo. Lembrando que o categoria 6, ele possui um divisor interno que a gente pode descartar, então é só descartar essa parte branca interna. Retirando, agora a gente vai usar a parte traseira do conector para entrar com o cabo por essa parte traseira até chegar ao final. Então, eu tenho aqui já um gabarito da quantidade de cabo que vai ficar sem capa. Fazendo isso, então, eu vou fazer a crimpagem aqui, no caso, em A. Na parte interna da parte traseira, nós temos as ranhuras para a gente colocar já em cada um dos padrões A ou B, cada um dos filamentos. Então, nós temos aqui o gabarito. Agora, a gente pode destrançar para colocar o par na posição correta. Então, basta posicionar as partes corretas. Então, o primeiro par aqui na posição do gabarito na posição de padrão A, com o par laranja posicionado, vamos posicionar agora o par verde, podemos dar um leve destrançamento. Destrançou, posicionou, já está na posição correta. Vamos lá para o par azul, girar aqui a parte traseira para ficar mais confortável. Posicionado, branco do azul, azul. Agora, por último, o par marrom. Então, no gabarito, a gente encontra cada posição correta e o destrançamento do cabo vai ficar sempre controlado, diferente das opções que existem com ferramenta de impacto. Então, ao final, a gente vai ter um desenho todo já conferido pelo padrão de gabarito nas laterais. Nós podemos agora aparar a sobra do cabo. Feito o corte da sobra da ponta do cabo, agora a gente pode voltar a encaixar a parte traseira, já que recebeu os cabos. Novamente, vamos necessitar da parte frontal do conector, onde nós conseguimos fazer aqui o engate. Agora, a gente simplesmente gira para travar o conector e usamos aqui a trava final para concluir a crimpagem. E ele já está concluído. E também todos os resultados de performance estão garantidos.